com a mesma vida que você está levando, uma vida negativa que atrai pensamentos negativos e atrai situações negativas. E aí você fala, minha vida nunca melhora. Claro, você não tomou atitude para mudar. Clarei sua vida, luz na sua vida. Você pode melhorar a partir de hoje. Então lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar, por favor. Você me ajudando, você também será ajudado. Pois a terceira lei de Newton mostra, toda ação tem uma reação, fazendo bem e volto bem. Então eu peço que compartilhe e curta. Muito obrigado.